A cidade inteira sobe a ladeira O Brasil inteiro sobe e desce a ladeira A vida traz o dia E a gente cantando um pouquinho pra alegrar A cidade inteira sobe a ladeira O Brasil inteiro sobe e desce a ladeira Menina, meninos Navegar nesses mares, marear assim A cidade inteira sobe a ladeira O Brasil inteiro sobe e desce a ladeira A vida traz o dia E a gente cantando um pouquinho pra alegrar A cidade inteira sobe a ladeira O Brasil inteiro sobe e desce a ladeira Meninas, meninos Navegar nesses mares, marear assim Oh 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 A cidade inteira sobe a ladeira O Brasil inteiro sobe e desce a ladeira Menina, meninos Navegar nesses mares, marear assim A cidade inteira sobe a ladeira O Brasil inteiro sobe e desce 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 a ladeira